Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu invito aqui para gravar um vídeo de preparação de pele Então eu vou ensinar vocês como que eu fiz essa preparação de pele aqui ó, segura esse glow Brasil E eu espero que vocês gostem porque eu fiz com muito carinho, mas presta atenção nesse recadinho que eu vou dar para vocês Antes do vídeo começar para valer, é o seguinte, eu lancei a turma 2.0 do meu curso de auto maquiagem descomplicando a make Que é o meu curso onde eu dou muitas dicas e além disso tem aulas incríveis, são aulas super dinâmicas Aulas que vocês vão conseguir colocar em prática e aprender realmente a se maquiar, sem precisar ficar pagando mais ninguém para maquiar vocês Então é o seguinte, presta atenção, vocês que estão vendo esse vídeo, vocês tem cupom de desconto e está aqui embaixo Em cima do link tem o cupom de desconto na hora da compra, é só você colocar o cupom de desconto que o desconto já vai sair lá, tá bom? Então não perde tempo, corre para garantir sua vaga com desconto porque, gente, quer aprender a se maquiar assim como eu? Nesse curso eu te ensino, tá bom? Então não perde tempo, corre, garante sua vaga Que assim, gente, as aulas são maras, não é porque são minhas, mas realmente são aulas incríveis O preço tá mara e vocês têm suporte também para quem precisar e o melhor de tudo, tem certificado também Para vocês conseguirem provar para todo mundo que vocês realmente aprenderam a se maquiar Então vai lá, garante sua vaga e vem ser minha aluna Agora, bora para o vídeo que eu sei que vocês estão loucas para aprender, mas se você quer aprender mais, já sabe, né? Vai ser minha aluna Vem comigo que eu vou te ensinar como que eu fiz essa make Vamos começar então essa preparação de pele E eu sempre começo lavando meu rosto, fazendo alguma esfoliação, alguma coisa que eu já tenho que fazer antes da maquiagem Então eu já fiz toda essa parte, já lavei meu rosto, já fiz minha máscara de hoje, de argila E aí agora eu vou para a parte de pré-make, né? Que eu costumo chamar de pré-make Que geralmente eu passo tônico e tal, mas como eu já fiz os meus cuidados de hoje, meu spa day Eu já fiz, já passei antes de começar a gravar Então aqui no vídeo para vocês, vamos de água termal, tá gente? Eu vou usar essa aqui da Ruby Rose, que eu gosto bastante e é bem baratinha Bom, as dermatologistas não curtem e falam que nem é água termal de verdade isso aqui Mas, gente, haja dinheiro para comprar água termal da La Roche todo mês, né? Então não estamos tendo Aí eu deixo um tempo secando e tal, depois que está seco eu venho com uma vitamina C, tá? Isso aqui não é regra, geralmente eu uso hidratante, na verdade Porém eu não sei onde eu coloquei meus hidratantes, então eu vou usar a vitamina C mesmo, tá? A que eu uso é da Face Beautiful Profissional E aí, gente, um pouquinho só dela já dá para o rosto todo Aí eu espalho assim Eu até passei muito E só um pouquinho já é mais que o suficiente É o que sobra, assim, do rosto Eu passo aqui no pescoço, né? Para a gente... Eu estou olhando para o espelho ali, tá, gente? Para a gente ficar com a pele daqui bonita também Gente, tudo isso aqui que eu faço não é uma regra, tá? Eu vou modificando conforme o tipo de maquiagem que eu vou fazer Então se eu vou para uma festa Eu tenho que caprichar ainda mais na preparação de pele Se eu vou só, tipo assim, né? Viver a vida, assim, no dia a dia Não precisa tanto de um monte de produto antes Dá para diminuir essa quantidade Agora eu espero secar essa vitamina C que eu passei aqui no rosto Para depois vir com o primer, com um fixador antes da make Porque eu sempre passo fixador antes da make Eu vou explicar para vocês por quê Mas calma aí, vamos deixar essa aqui secar primeiro Agora que a nossa vitamina C já secou Eu venho com o primer No geral eu uso só um Mas hoje eu vou usar dois para poder mostrar aqui para vocês Que os dois tem um acabamento diferente Então eu vou usar um que é mais siliconado Que ele é mais, tipo assim, realmente preenche os poros E eu vou usar o mais fininho Que ele é mais para ajudar a deixar a pele mais lisinha Mas sem preencher os poros, tá? Então eu vou usar esse aqui no nariz E esse aqui no queixo e na testa Passar primeiro do nariz, tá, gente? Ele é mais grossinho E esse aqui que eu estou usando é da Ruby Rose Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tem uma textura meio siliconada, tá? Aí eu aplico assim no nariz E como ele dá uma preenchida nos poros Eu gosto mais dele para passar no nariz Ou aqui no queixo também Que eu tenho bastante Cravinho aí, dá uma ajudada Ele é bem mais grosso também Então se você coloca muito Ele fica até meio estranho Só que esse também tem que tomar cuidado, né? Porque ele é mais fácil de esfarelar Eu acredito que a Ruby Rose tenha lançado Uma versão mais recente dele Porque esse aqui eu comprei faz um tempinho já E aí no resto do rosto Eu venho com o primer da Avon Que ele é bem mais fininho assim Ele tem uma textura mais de creme Ó Tá vendo? Que ele é bem mais fininho Ele é bem fininho assim E aí eu passo ele aqui na testa E aqui no queixo No resto do rosto não precisa, tá? Eu passo um pouquinho aqui também Porque aqui sempre marca E prontinho Já foi nessa pré-make Mas antes Eu vou fazer uma coisa Que eu sempre faço Deixa eu só secar um pouquinho o primer Que é passar um fixador de maquiagem Esse que eu estou usando É da Avon E foi 18 reais Eu vou deixar aqui embaixo Tá a listinha de produtos Pra vocês conseguirem Comprar também se vocês quiserem E aí Deixa eu ver Já dá pra passar O que que eu faço? Eu sempre uso ele antes da base E se eu quero que a base dure muito Também depois da base Na verdade depois da preparação de pele toda Então eu passo ele antes da base Porque ele cria uma camada meio grudentinha na pele Que ajuda a base a aderir Principalmente se é uma base mais glow Porque as bases mais glow Elas são mais fininhas E elas saem com mais facilidade do rosto Né? Elas tipo assim Se você encosta em alguém Enfim Você vai tirar a roupa Elas são mais fáceis de sair E ficar grudando nas coisas Do que a base mate Então por isso que eu gosto De passar sempre um fixador antes Prontinho E gente Dura bastante Eu uso bastante Ainda tá tudo isso aqui Enfim Aí eu deixo secar A hora que eu vejo Ó Ele já tá secando Ele vai meio que grudando Ó Tem um pouquinho na minha mão Ele vai tipo assim Criando uma camada Meio É Tipo Não sei explicar gente Mas ele adere melhor a base Depois da base Se você passa isso aqui Não sai por nada da sua cara Aí você deixa secar um pouquinho E depois pode vir com a base Com o corretivo Enfim Com o que precisar passar Vamos começar então Nossa pele Eu vou usar a base da Nina Secrets A minha é na cor 30 Se eu não me engano Nem sei onde É a cor 30 a minha Aí Eu vou espalhar com o pincel Língua de gato Tá gente Geralmente Eu já coloco direto Mas Hoje eu vou tentar Fazer nesse esquema Pra ver se a cobertura Dela fica maior A minha é um pouquinho Mais escura Que a minha pele Mas Tipo assim Nada demais também Não atrapalha não Só que essa base Ela tem um problema Que ela não cobre muito Tá Eu sinto que A cobertura dela É fraca E eu não gosto muito Então geralmente Eu passo duas camadas Tchau 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 eu vou fazer um truque, gente, que é com batom vermelho que você passa nas olheiras. Eu vou explicar pra vocês porque que eu faço isso. Porque eu tenho muita olheira no caso. E aí eu passo aqui e ajuda a amenizar. Geralmente, gente, ajuda bastante, tá? Mas não é uma regra. Pode ser. Tem dia que quando eu tô com muita olheira, não funciona. Mas no geral funciona. Aí eu venho com um corretivo da Avon, que é líquido. Eu vou deixar o nome aqui embaixo. E vou passando. Nesse caso, a gente acaba tendo que passar mais corretivo pra cobrir o vermelho, né? Mas eu acho que resolve. Aí com o da Avon, que ele é... da Avon não, gente, da Natura. Que ele é mais clarinho, eu passo aqui nos cantinhos. Aqui no meio do nariz, assim. Aqui em cima da boca. No queixo. E aqui, assim. Opa, foi muito. Aí, o que que eu faço? Eu deixo esse corretivo aqui secando um pouquinho, pra ele ficar mais grossinho. E vou espalhando o outro, enquanto isso. eu gosto muito da base da Nina, porque eu acho que ela se comporta bem... Monto. Porque eu acho que ela se comporta bem com todos os tipos de corretivo. que eu já testei, né? No caso. Aí, eu pego e vou espalhando aqui esse corretivo. Com muito cuidado, mãozinha leve, tá bom? Se vocês forem fazer o mesmo truque que eu, no caso. Se não sai tudo, o corretivo fica só o vermelho. Vocês vão perceber que ainda tá um pouco vermelhinho. Então, o que que eu faço? Eu venho com mais um pouquinho de corretivo e aplico aqui onde eu passei o vermelho, né? Gente, vale lembrar que eu tenho muita olheira, tá? Se você tem pouca olheira, você não precisa fazer esse processo todo que eu tô fazendo. Agora eu venho com pó translúcido. Nossa, tá bem na minha cara nesse flash. Talvez isso seja um pouco estourado pra vocês, mas não tá, não. Agora eu venho com pó translúcido. Eu uso da Playboy, que eu amo. Acho que eu mando a cor 1 e vou aplicar aqui embaixo do olho, tá? Onde a gente passou o corretivo. Pode passar bastante. Já aproveito e paro aqui também em volta do nariz. pouquinho em cima. Aí, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho de pó e eu gosto de passar aqui em cima também, tá? Eu passo aqui assim, ó. Pra quando a gente passar o contorno ficar marcadinho. Depois, se eu sentir que a pele tá muito oleosa, eu venho e passo no rosto todo, tá? Agora, eu venho com o contorno e eu faço aqui no nariz. Eu venho desde aqui de cima, tá, gente? aqui do lado. Aqui do lado. Aqui em cima. E aqui também. Aí, eu vou espalhar esse contorno todo. Eu espalho com o pincel da Playboy. eu não sei a referência dele, tá? Mas, se eu conseguir achar, eu coloco pra vocês aí na descrição. E eu gosto bastante desse sticker que eu usei. Se eu tiver o link dele, eu coloco pra vocês também. Que eu comprei na Shopping. Shopping, sei lá. E eu paguei cinco reais. Então, assim, foi mara. Aí, eu espalho aqui no nariz nosso contorno. Gente, eu gosto de um contorno mais marcado, tá? No nariz. Mas aí, vai de pessoa pra pessoa. Você pode fazer seu contorno, né? Mais levinho, mais forte. Você vê o que fica melhor dentro do que você gosta. Eu venho selando com esse bronzer aqui. pra não sair nada do lugar do nosso contorno. Vou usar esse blush rosa da mesma paleta. Eu peso a mão um pouquinho no blush porque, como eu gravo vídeo, não aparece muito, tá? Na câmera some um pouco da cor. Então, vocês não precisam pesar desse jeito não, tá? Pode deixar mais fraquinho. É que, pra gente que grava vídeo, pra aparecer no vídeo, ele tem que ficar bem rosinha mesmo. Eu gosto de blush mais rosa, tá, gente? Mas às vezes eu uso uns tons mais esterrosos assim também. Parece, talvez, que eu esteja com cara de, né, chinelada. Parece, mas não estou. eu vou usar uma paleta da Louis Ansi de iluminador. Vou pegar esse rosa aqui que eu acho linda. Ó, tá vendo como ele tem um glow bonito que combina com blush. No nariz eu passo mais clarinho, mais fuchadinho pro dourado. Já aproveito pra passar aqui embaixo da sobrancelha. Olha. Tá vendo? Gente, eu amo esse glow, olha. Coisa mais linda. E pronto, gente. Nossa preparação de pele tá mara. Tá prontinha. E é isso. Minha preparação de pele é assim que eu faço. É óbvio, isso aqui não é a pele pra sair pra uma festa nem nada assim. É uma pele mais normal que eu uso pra gravar, que eu uso pro dia a dia. Mas quando é uma pele pra festa eu capricho assim pra valer mesmo, tá? Então, ó, pra vocês terem uma noção do glow, tá? Eu tô com o flash ligado, então tá aparecendo mais. Ó, no nariz. Enfim, a base da Nina já é bem glow, tá, gente? Talvez não pareça isso aí. Deixa eu arrumar esse pó aqui. Enfim, gente, é isso, ó. Gostaram? Tô olhando pro outro lado pra eu ver o espelho. Bom, gente, antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero, né, deixar aqui registrado que vocês podem garantir a vaga de vocês no meu curso de automaquiagem. O link vai estar aqui embaixo. Vocês têm cupom de desconto, presta atenção em cima do link, porque em cima desse link tem o cupom de desconto pra vocês usarem. Então você pode garantir sua vaga e com desconto ainda. Mara, né? Fala aí. E, gente, é o seguinte, o meu curso de automaquiagem ele é super completo. São aulas super dinâmicas e são aulas que vocês realmente vão aprender na prática como faz cada tipo de maquiagem. Além disso, algumas alunas também conseguem bônus se comprarem antes. Então corre pra garantir sua vaga e corre pra garantir na turma do bônus, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, corre que senão não vai dar tempo. E, gente, vamos lá, né? Que o melhor de tudo, além das algas que são incríveis, é o precinho, né? Fala aí, incrível. Então corre pra garantir sua vaga e vem fazer parte da nossa turma também. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like que é muito importante e ajudar muito no meu trabalho. Não esquece de me seguir lá no Instagram que eu tô lá sempre, sempre, sempre. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo também. Corre no meu TikTok, nas minhas redes sociais e se você já é aluna do curso, comenta aí. Se você vai ser aluna do curso, também comenta que eu quero saber. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau!